Salve, salve, amigos e amantes dos ventas, beleza pessoal? Beleza, deixa eu botar aqui, tem que limpar esse telefone, esse é o famoso PABX 24415454 Ramal 20, vocês falam comigo, certo? Ou, se preferir, 21-97-972-61-69 Mas vamos que vamos Estou demonstrando para vocês Aqui é a famosa 4K da Abril, aquela câmera Falei para vocês que eu ia colocar uma iluminação industrial Estou usando uma calha da Osham Montado pela Embraalume brasileira Com reator, tanto o drive como o LED é o Osham Então, vou falar um pouco dela Angulo de abertura 120 graus, 40 watts 5200 lumens, 4000K para eu ter um branco perfeito E um contraste e profundidade perfeito Isso tudo tem que ser perfeito Porque até então eu estou mandando esse vídeo para a internet E vocês ter que assistir na casa de vocês com toda a qualidade Certo? Tá, botei novamente a câmera Microsoft É essa aqui de cima, que vocês estão vendo Posso fazer o suíter Então é essa câmera aqui É uma câmera de 30 quadros Mas pelo menos vocês conseguem ver bem próximo Está até um pouco despocalizado Mas a gente pode fazer um ajuste Porque esses ajustes padrões Do próprio fabricante Às vezes não é tão legal assim Vamos dar um ganho de foco Está legal de foco Em 8 A exposição da luz Vamos tirar um pouquinho Não pode estourar tanto Aqui é o brilho Brilho Está bom 102 Contraste Não precisa negativizar tanto a imagem Certo? Então A nitidez Eu vou abaixar um pouquinho a nitidez Para não chubisca tanto E nem tanto a saturação Deixar tudo com 100 Vai ficar show Contraste está bom A compensação de luz de fundo Não tem Mas está perfeito aqui Então Falta ainda Alguns ajustes Dizendo aí Para vocês Meus amigos Eu estou Terminando algumas pendências Que ficaram para ser terminadas Vou dar um descanso Pelo menos Umas 3 semanas E eu volto Depois do carnaval Vou voltar Bem Recarregado As minhas baterias E para encarar E fazer Muitos vídeos Para todos vocês Ok? Eu quero compartilhar Conhecimentos E trazer Cada vez Mais Vários aparelhos Para vocês Aqui na minha fila Aqui No lado Deixa eu trocar a câmera Eu posso falar Tenho Um 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 Model 4400 Do meu amigo Claudio De Mato Grosso do Sul Tenho Um Recife aqui De Niteróide Um rapaz Me deixou Um SX780 Tenho Tenho Um Sansui É um DBX Me parece que ele é o 7001 Né? E tem um Sansui Estereofônico do meu amigo Adilson Esse também É de 2018 Mas eles Entraram na fila E já está na pré-fila Ok? Já está aqui na bancada Como a bancada é grande Tem quase Tem exatamente 2,70m Eu estou conseguindo fazer Meu trabalho todo aqui Né? E E ficou grande A bancada ficou legal Né? Eu consigo botar o oceloscópio ali No cantinho Junto com o pré Né? Ele está mais espaçado Mas eu vou me autopoliciar Para que ela não fique bagunçada Ok, pessoal? Mas é isso Muito obrigado mais uma vez Por vocês terem assistido AG Vintage Eletrônica Agradece a sua visualização Muito obrigado Ah! Se você é novo no canal Curta e se inscreva Que ajuda muito A divulgar o canal Ok, meus amigos? Obrigado Fui Feliz 2019 Para todos vocês